Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Paula Mascari, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. E a ideia hoje é trocar a homocinética do Corsa, colocar disco de freio, pastilha de freio, trocar a coifa, montar essa parte aqui da suspensão, para logo em seguida a gente colocar as rodas, que é spoiler, mas a gente vai colocar as rodas nos pneus e também descer o carro do cavalete, vamos ver o que dá. Nesse vídeo de hoje, então, a gente vai ficar nessa parte da suspensão, vamos ver se a gente consegue finalizar essa parte. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e não esquece de deixar o like, que ajuda bastante. Então, agora vamos trabalhar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fala, galera! Tudo bem? Bom, vocês viram aí que eu acabei de tirar a homocinética antiga, vou usar agora a homocinética que eu recebi da Motorasso. Vou mostrar para vocês as peças que vieram, né? O que eu vou substituir, as que eu tirei, e aí vou mostrar a gente instalando, para então a gente poder colocar tudo de volta, que eu tive que tirar disco, tive que tirar pastilha, tive que terminar a direção, tive que tirar tudo de novo. E aí no final, para a gente poder colocar enfim as rodas e descer o carro do cavalete, essa parte de suspensão já fica toda pronta. E aí a gente vai partir para encher esses tuchos. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Então tá aqui ó, homocinética nova, que eu recebi da Motorasso. Aí ela veio com a travinha preta, no preto, para ela mostrar. E ela já veio com uma porca travante aqui, em substituição a essa antiga. O duro é focar, né? Mas enfim. Então, antigamente, deixa eu ver se eu consigo focar. Antes era essa aqui ó, era essa aqui que tinha no corso. Então, agora, veio essa, que ela já é meio ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, que ela é meio ovalada, ela não é redondinha. Aí ó. E aí ela já trava no aperto. Ah, e vem também com a graxinha já. E a coifa nova, com as abraçadeirinhas aqui. Ó, eu já coloquei a trava aqui dentro, né? Já passei ela para cá. Agora, eu vou encher de graxa. Depois só encaixar lá e fechar a coifa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então tá aí galera, homocinética nova da Motoraço, coifa nova, bem presinha, vou dar uma limpadinha aqui pra não voar nada e agora é só montar tudo de novo e botar as rodas. Show! Tchau, tchau. Tchau. Então deixa eu atualizar aqui a situação. Pneu de trás, ó, travando na mola. Bom galera, então encerro o vídeo de hoje por aqui. Suspensão finalizada do Corsa. Então foram feitas troca das molas, foram colocadas suspensões da Sector, rosca traseira fixa dianteira e já fiz a montagem também troca de disco, troca de pastilha, troca de terminal de direção, troca de homocinética, troca de coifa. Tá tudo zerado na parte de suspensão do Corsinha. Agora próximo vídeo rolê pra ver se a gente enche esses tuxos e acaba com essa história pra gente poder partir pra próxima etapa do projeto que ainda não terminou. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixa o like que ajuda bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito por estarem aqui. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.